O Serginho, eu queria entender agora um pouco mais o movimento atual, né, do funk, pô, você vê uma menina que veio aí de Honório, que é a Anitta, uma menina que veio aí, pô, você chegou a fazer baile com a Anitta? Eu trabalhei com ela, eu montei o primeiro show da Anitta. Você montou o primeiro show dela? Sério mesmo, brother? É, a gente trabalhava junto na mesma empresa, pode falar, não pode falar, claro. Pode, fica à vontade, cara. É a Furacão 2000, né? Isso aqui é pra você levar. Ih, vamos lá. Chega lá, vem agora. Ih, coisa boa. Pra gente comer agora, papai, ó. Que isso, papai. Ah, obrigado. Chique no último, irmão. É. Aí bolinha, bolinha gelada aí. Desculpa, Cadu, vai. Ih, gelado vai mesmo, né? E lá, quando eu trabalhava na Furacão 2000, né, surgiu vários artistas, como Anitta, Márcio Deus, Havaianos. Eu já era DJ da Furacão e nem sonhava em cantar, né? Tá. Até de, eu ficava lá com o Naldo, na época era Naldo e Lula. Naldo e Lula, irmão dele. Robinho da Prada. O Lula era a maior resposta. Leozinho. E eles sempre falavam pra mim, pô, Cadu, grava uma música, você canta bem. E eu falo, que isso, eu só sou DJ, nunca vou cantar. Aí até que eu acreditei, né, nessa pilha deles, pilha do Carioca. E acabei gravando a música, o que ele falou, deixa a gatinha dançar, música explodiu. Aí de um DJ, simples DJ, eu me tornei também o Cadu com as gatinhas, que é Cadu e as gatinhas. Eu levo duas meninas. Maravilhosa. Eu não danço nada, só canto. Melhor, né? Duas pra garantir. Isso, é claro. Acerto você, irmão. E saiu a música e hoje eu sou DJ MC, faço parte desse projeto aí com o Serginho. Vocês estão com um projeto novo, é isso, né? Isso, é uma noite carioca. São vários artistas no palco junto. Eu, o Serginho, o Plebeu, a Lady Lee. A gente convida outros artistas do funk da antiga também. Que legal isso, cara. A gente tá até falando do bonde do vinho, né? Que vai fazer o show com a gente. Caralho, que legal isso. Às vezes passa de duas horas de show. É, o Plebeu é aquele... Essa garota é poderosa, é gostosa. Ela... Era a princesa e o Plebeu, né? É, a princesa e o Plebeu. E a Lady Lee, nós estamos lançando ela. Isso. É uma morena belíssima lá do Preventório. Canta e dança muito bem. E esse projeto já começou, já tá rolando. Já começou, já tá rolando. Anitta, começou contigo ou com o bairro? Não, eu trabalhava na Furacão 2000. Eu era DJ da Furacão 2000. Aí eu comecei a cantar. E eu fazia muito show em Vitória. Foi onde a minha música estourou. Primeiro estado foi em Vitória. E a Anitta ia fazer um show fora do Rio, em Vitória. Que era onde eu conhecia tudo. Porque a minha música estourou lá. E o produtor, que era o Bato Tinha na época, na Furacão 2000, ele chegou pra mim e falou Pô, Cadu, monta o show da Anitta que ela vai fazer show em Vitória. Até eu fiquei, falei, já? Caralho. Não tinha nem um mês que a música tinha virado. Larissa, Larissa. Larissa, Larissa Machado. Larissa Machado? Larissa Machado. Antes da explosão da Anitta, eu apresentava um programa lá. Tinha a Via Show lá no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. E a Via Show tinha um programa de televisão. Eu apresentava esse programa. Aí o Sandro, o pessoal lá, a direção da Via Show, meu amigo Ruyter, eles falaram Pô, Serginho, vamos botar uma menina pra apresentar contigo. Vai ser a Anitta. Mas aí o projeto não chegou adiante porque a Furacão não liberou ela pra apresentar. Então eu não tive o prazer de trabalhar com ela, mas só essa perspectiva de a oportunidade de a ver, a oportunidade da gente trabalhar, pra mim foi muito importante. Até porque, depois do crescimento dela, a gente vê que o pessoal da Via Show tava certo em querer dar oportunidade pra ela ser apresentadora. Veio Ludmilla, veio muita gente boa, né? Ludmilla. Eu me lembro. Era Beyoncé, né? É MC Beyoncé. Quando começou. Eu me lembro. Desculpa, eu tava comendo um chocolate. Pô, o bolo tá gostosão, mano. Não é, meu irmão. Se eu sei, eu já tinha pedido antes, né? Você vai gostar. O quê? A Dona Andréia. Valeu, Rafa, valeu. A Dona Andréia. Ô, povo. Eu me lembro que o Naldo bombou com o vodka e água, de coco. Só o Naldo, no caso, né? O Naldo bombou com essa música. Ótica. Bombou pra caralho. Água de coco, pra mim o tanto faz, pode ser na mamadeira, mas é gênio e faz o mais. Então. Eu? Cuidado, cuidado. Aí, o Naldo bombou com essa música. Mas estourou muito isso aí. Muito, muito. Mas isso aí foi um explosão. Tocava até em pose de gasolina. Aí eu lembro que eu tô na TV e vi um, não sei se foi o Tubarão que me falou, alguém me falou assim. Não sei se foi o Marcelo Eduardo, lá da Jovem Pan. Falou assim, bicho, no Rio tu é uma menina que é o Naldo de Saias. Os caras falavam que era o Naldo de Saias. Era quem? Anitta? Anitta. Aí veio o Show das Poderosas. Que no caso, não. Mas já era Anitta. Já era Anitta. Que acho que a empresária dela que meio que bolou, não sei a história. Era a Camila. Ela tem um problema com a Camila. Não, mas na época da Furacão ela já era Anitta. Anitta, depois que transformou ela pra um show igual ao do Naldo. Quando ela saiu da Furacão, a Camila transformou e fez aquele lance de balé. A Camila era do Naldo também, né? Também foi, também foi. Ó, as pessoas... Amadurecendo a personalidade dela. Até porque, com a ascensão que ela teve, sempre tem uma transformação. Ou mais pro bem ou mais pro mal. Mas ela sempre foi uma mulher de personalidade. Mesmo no começo da carreira, ela tinha personalidade. Quando ela foi proibida de fazer esse programa, ela arrumou um problema lá danado. Eu queria apresentar o programa, mas por força de contrato, ela não apresentou o programa da Viação Digital. É, Anitta é determinada. É isso. A palavra é essa. Determinada. Ela sempre foi determinada. Então, quem não gosta, come menos, morde as costas. Mas a Anitta é determinada desde novinha. Não é de agora, não. Não pensa que ela mudou, não. Porque ela é determinada desde novinha. E eu sou prova disso. Isso, porque eu vi ela no estúdio gravando a música, lá com o Batoná na Furacão 2000. Você tava desde o comecinho, né, irmão? E é o que o Serginho falou. Ela não mudou nada. Ela só aperfeiçoou o que ela faz hoje. Ela já era visionária naquela época. O que as pessoas, os artistas fazem hoje, ela já pensava em fazer lá atrás. Só que pelo contrato, ela não podia. Ela foi contratada na Furacão 2000, né? Isso, igual a mim, eu também fui. Assim como depois ela era contratada da Camila, mas aí ela resolveu dar o grito de liberdade e foi a luta dela. Eu acho que muitas mulheres, ou a grande maioria, deveria se espelhar na garra e na determinação da Anitta. Que garra, né? Oh, que legal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!